Em um mês em São Carlos Tomei umas 5 chuvas dessas De chegar em casa assim, ó Pingando É isso Música Bom dia, meu povo Quarta-feira, né Olha onde eu tô aqui de volta Na mormentaria, depois eu conto pra vocês um pouco Como foi minha passagem lá por São Carlos E bora trabalhar já, né Porque tá no final de ano, mas ainda não acabou não E aí Tomates confit Em uma frigideira coloque tomate, alho e bastante tomilho Cubra os tomates com azeite É importante cobrir mesmo Porque a técnica de confitar Consiste justamente em você Cozinhar lentamente Música 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 Música